Bom dia. Deixa eu só virar aqui esse controlezinho. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Também estou um pouco tensa, porque eu tenho o hábito de falar muito, de detalhar muito as histórias que eu conto. E hoje eu vou ter que ser super objetiva, afinal eu tenho 18 minutos para falar o que eu me propus a trazer aqui para vocês hoje. Eu sou a Michele, eu sou publicitária de formação, trabalhei um bom tempo em agências de propaganda no Rio Grande do Sul, até tropeçar com a Perestroika pela minha frente. A Perestroika é uma escola de criatividade, eu fui trabalhar na Perestroika para ser gestora do business no Rio Grande do Sul. E, obviamente, por ser uma escola eu acabei me envolvendo muito com a educação, com uma educação diferente de tudo que eu conhecia, com uma educação inspiradora, com uma educação emotiva. E comecei a me apaixonar por esse negócio chamado educação. E junto com a Perestroika, no começo do ano passado, de 2013, eu fundei um outro negócio que se chama Escoler. Que é uma consultoria em processos de aprendizado, uma consultoria que busca levar uma visão mais criativa, mais inovadora, mais contemporânea para instituições de ensino. E a gente, como empresa perestroika, tem um propósito. A gente quer transformar o mundo num lugar mais criativo, sensível, subversivo e do bem. E a gente acredita que, através da educação, é possível a gente fazer isso. Antes de entrar nessa nossa visão de educação, que é o que eu vim falar para vocês aqui hoje, eu gostaria só de contextualizar um pouco o cenário onde a nossa educação de hoje foi constituída. A educação que a gente vive hoje. E essa foto aqui, ela representa bem esse cenário, que é uma foto da Revolução Industrial. Nesse momento aqui, a sociedade estava vivendo uma adaptação para um processo de linha de produção, de linha de montagem. Um processo onde a sociedade tinha que se adaptar a um modelo linear, a um modelo reprodutivo, a um modelo que era completamente inovador para a época. E nessa linha de montagem, quem operava essa linha de montagem era 80% mão de obra humana. Eram pessoas que operavam. O que acontecia é que essas pessoas não estavam preparadas para operar nessas linhas de montagem. O que a Revolução Industrial precisou fazer? A Revolução Industrial precisou criar uma fábrica que preparasse, que gerasse essas pessoas para trabalhar dentro da fábrica. Porque essas pessoas não estavam preparadas. E essa fábrica que preparava pessoas para trabalhar nas fábricas se chamava escola. Então, foi nesse contexto, nesse cenário, que a escola pública, a escola gratuita, a escola massiva surgiu. E aí, a gente, quando para para avaliar e comparar algumas características Fabris com o ambiente escolar, a gente começa a achar várias coisas similares. Horário de entrar e sair. Apitos que chamam a hora de entrar e sair os intervalos. Uniformização. Todo mundo tem o mesmo modelo de vestir. Hierarquia e subordinação. O professor e o aluno. Áreas desconectadas. A matemática é uma coisa, a física é outra coisa, a química é outra coisa. Padronização na avaliação. É uma prova para todos igual. Pouca oportunidade de escolha ou divergência. Você tem essa matéria e você vai aprender isso agora. E crescimento linear. Eu vou da primeira para a segunda, para a terceira. Como é um ambiente Fabril e a produção em linha de montagem. Faz sentido isso, né? E se a gente olha para uma escola de hoje, ela continua reproduzindo um modelo muito similar a isso aqui. Até hoje. Uma escola tradicional. E se a gente vai olhar para o modelo que representa a nossa sociedade atual, ela tem muito mais a ver com essa imagem. Isso aqui é uma fotografia da internet. Onde, nesse contexto aqui, a gente tem uma sociedade estruturada de maneira nada linear, totalmente randômica, totalmente imprevisível. E quando a gente olha para isso aqui, a gente fica pensando, pô, será que a educação de hoje está adaptada para esse modelo de mundo? Esses dias eu estava vendo um documentário que falava assim, ah, se você pegar um médico de 200 anos atrás e colocar numa sala de cirurgia de hoje, provavelmente esse médico não entenda nem que instrumentos são aqueles para operar. Se você pegar um professor de 200 anos atrás e colocar numa sala de aula tradicional de hoje, provavelmente ele vai se sentir bastante familiarizado com aquele ambiente. E a gente acredita que a gente acredita que a educação precisa mudar. E a gente, como escola, se sente super desconfortável de olhar para esse cenário. Então a gente começou a observar novas tendências, novos movimentos educacionais, fez um estudo sobre isso. E eu vou apresentar para vocês agora um compilado de que tendências são essas da educação contemporânea. Antes de entrar, eu queria fazer um aviso, sabe? Aqueles avisos antes de entrar no elevador. Que este é um conteúdo autoral, é algo que a gente acredita, não é uma verdade absoluta, não é uma reinvenção da roda. São movimentos educacionais, movimentos de aprendizado que a gente percebeu e que a gente dividiu por clusters para nos ajudar a identificar esses movimentos e poder levar isso para instituições que aplicam algum tipo de processo de aprendizado. Primeira tendência da educação contemporânea. São oito tendências que eu vou apresentar para vocês. Tecnologia. Tecnologia é bastante óbvio. Tecnologia é uma tendência para absolutamente tudo na vida e para qualquer área de desenvolvimento. E quando eu falo em tecnologia, eu estou falando sim em levar hardware para dentro de sala de aula. Eu estou falando em modelos de educação à distância. Eu estou falando em quadros interativos. Eu estou falando em aplicativos de aprendizado. Eu estou falando em modelos como Ken Academy, como Descomplica, como Coursera. Eu estou falando de, ao invés da gente enxergar o celular como alguém que está competindo com a gente e com os alunos dentro de sala de aula, a gente vai enxergar o celular talvez como um aliado em alguns momentos. Será que a gente não pode olhar para essa plataforma e ver uma maneira de passar o conteúdo através dela, do que enxergar ela como um inimigo? A gente acredita que sim. Segunda tendência. Decentralização. Quando eu estou falando em descentralização, tem muito a ver, obviamente, com a tecnologia. Porque a partir do momento que a internet invade a casa das pessoas, os alunos têm acesso a absolutamente qualquer tipo de informação. Essa é a verdadeira sala de aula deles. E o professor deixa de ser o único detentor do conteúdo. E a partir do momento que ele não é mais o único detentor do conteúdo, ele passa a agir muito mais como um orquestrador que deixa emergir a inteligência coletiva. Ele vai conduzindo dentro de sala de aula para que os alunos ajudem a construir o conteúdo. E a gente acredita que isso é uma maneira muito mais fluida e talvez até mais natural atualmente de se fazer emergir. Como exemplo de escolas que já aplicam um modelo descentralizado, eu acredito que mesa e cadeira, que vem falar hoje aqui para vocês, tem um modelo que tem a ver com isso, onde existe a construção em grupo. Movimentos que eu acho que o pessoal está aí, eu vi alguma coisa assim, do Art of Hosting, tem a ver com isso, que fazem a construção coletiva. E acho que são coisas que a gente pode levar. O que eu estou falando aqui desses movimentos, não é que a gente precise mudar completamente para um deles. A gente vai pegando um pouquinho de cada um e aplicando da melhor maneira possível. Personalização. Quando eu falo em personalização, eu falo em respeitar a diversidade, em respeitar a individualidade, a forma como cada indivíduo processa o aprendizado. Talvez eu, Michele, processe o aprendizado melhor de uma maneira expositiva, uma aula expositiva. Talvez o João processe o aprendizado melhor fazendo atividades, learn by doing, mexendo em equipamentos. Talvez a Maria aprenda melhor através de jogos. E talvez eu aprenda melhor expositivo matemática, mas português eu aprenda melhor através de jogos. Então, não existe uma única fórmula. E quando a gente fala em personalização, é justamente respeitar a diversidade, respeitar a forma como cada indivíduo processa o aprendizado. Existe uma escola nos Estados Unidos, que chama School of One, que trabalha nesse modelo de personalização. Eles criaram um algoritmo que calcula testes, e o aluno chega na escola, vai fazer um teste de, sei lá, de álgebra, e ele vai para um conteúdo expositivo. E aí, no final, ele faz um teste. Esse teste vai lá e alimenta esse algoritmo. E aí, ah, você não foi tão bem. Amanhã você entra na sala B. Quando ele entra na sala B, ele vai aprender através de algum jogo. E aí, pô, agora ele foi melhor avaliado. E assim vai personalizando a educação de acordo com o que cada indivíduo precisa. Storytelling. Quando eu falo storytelling, eu estou falando sobre condução através de uma narrativa. De contar histórias. De trazer o conteúdo de uma forma mais lúdica. Que tem a ver muito com a técnica de storytelling. Quando eu tenho um conteúdo para passar, eu vejo qual é o grande objetivo desse conteúdo, a moral da história. E vou recheando com informações técnicas que alimentam aquele conteúdo, e com histórias que tornam aquele conteúdo mais emotivo. Essa foto aqui, ela é da sala de aula de um professor que é nosso parceiro, Ricardo Dias. Ele dá aula numa escola pública de Londres, e ele aplica um currículo criativo. O que isso significa? Junto com os alunos, eles escolhem o tema que vai ser trabalhado dentro de sala de aula. Então, por exemplo, eles escolhem, ah, o tema trabalhado vai ser fábrica de chocolate. E eles interligam todas as disciplinas dentro daquele conteúdo. Não existe separação de disciplina. Então, eles falam, ah, para falar de matemática, na fábrica de chocolate, eles fazem o processo de, ah, comprar os chocolates, e ver quanto é que sairia isso para vender na moeda de troca. Química. Ah, quando derrete o chocolate para botar em forminha, e quando congela o chocolate, qual é o processo de química que está acontecendo? E é descentralizado, porque os alunos vão fazendo o processo da fábrica, e o professor vai passando e vai orientando. Gamificação. Gamificação é uma tendência que, com certeza, vai além da educação, uma tendência de vida atualmente. Saiu uma pesquisa do IEE que fala que até 2020, 80% da nossa vida vai ser gamificada. E quando eu falo ser gamificado, processo de aprendizado gamificado, tem a ver com a lógica de games. A lógica de games, a lógica de engajamento. Na primeira fase, você vai lá e aprende a dar um chutinho. Porque na segunda fase, você vai precisar desse chutinho para passar um obstáculo. E na terceira fase, você vai precisar do chutinho e do soquinho. E assim você vai alimentando e engajando o usuário, porque ele vai se sentindo preparado para ir até a próxima fase. E isso pode ser feito também em processos de aprendizado, em jogos de aprendizado. Existe uma iniciativa em Nova York que chama Institute of Play, que desenvolveu um projeto para uma escola pública de Nova York, onde 100% do processo de aprendizado é gamificado. 100%, qualquer disciplina. E além de ser gamificado, os alunos são incentivados a produzirem games para alimentar o conteúdo da escola também. Desescolarização. Desescolarização tem a ver com uma educação mais autônoma. Tem a ver com aprender fora do ambiente da escola tradicional. Não é deixar de buscar o conhecimento ou deixar de buscar o saber. É buscar em outros ambientes. Tem a ver com movimentos como o Hack Schooling. Que esse menino aqui tem um TEDx incrível que fala sobre isso. Tem a ver com hackear. Hackear não só hackear a partir de computadores. Hackear a educação. Eu me interesso por snowboard, como era o caso dele. E ele foi hackear e processar o aprendizado através daquilo que interessa a ele. Por que através do que interessa? Porque o que me interessa vai me despertar mais curiosidade. O que me interessa vai me tocar mais, vai me envolver mais. E eu vou buscar aprender e saber mais sobre isso. Tem uma iniciativa que chama Uncollege, que está vindo para o Brasil, acho que agora a partir de agosto. Que aplica um projeto de um ano que fala sobre aprender a aprender. Como é que eu monto o meu próprio processo de aprendizado? Como é que eu aprendo a aprender? Escola mais vida. Escola mais vida tem a ver com levar conteúdos do cotidiano para a vida dentro da escola. Ou pegar conteúdos da escola e associar com coisas da vida. Por que a gente não pode aprender na escola? Sobre empreendedorismo, sobre criatividade, sobre felicidade, sobre como ser um bom amigo. Quem é que diz que esses não são conteúdos importantes para a gente ouvir na escola. Tem a ver também com buscar conteúdos da escola e associar com coisas da vida. Por que quando eu for ter uma aula de física, sobre leis da física, eu não posso levar meus alunos para uma pista de skate. E a partir dos movimentos do skate, falar sobre que regras da física estão acontecendo. Será que isso não vai fazer mais sentido? E gerar uma associação que corresponda a algo que faz sentido na vida do aluno. E existe uma escola que aplica algo semelhante a isso, que até essa foto aqui mostra. Que é a Skatestam. É uma escola do Afeganistão. onde dois australianos montaram aulas de skate lá. E começaram a perceber que essas aulas estavam dando lições de cidadania para esses alunos. Andar de skate passa uma sensação de segurança. E essa segurança, essa coletividade que eles tinham que ter para estar participando ali, era uma aula que era super necessária num ambiente de um país que é super repressor. E aí eles começaram a completar e hoje o projeto tem iniciativas em várias cidades daquela região. Bom, antes de entrar na próxima tendência, eu queria pedir para vocês pegarem vendas que tem embaixo das cadeiras de vocês. Estão coladas embaixo das cadeiras de vocês. E eu vou precisar que vocês sejam rápidos. E coloquem essas vendas nos olhos de vocês. Quem não tem venda embaixo da cadeira, só feche os olhos. Mas, por favor, feche os olhos. Rapidinho. Me ajudem. Vamos lá. Eu queria pedir para vocês respirarem fundo e que vocês imaginassem uma praia. O ambiente de uma praia. Quero que vocês imaginem o cenário de uma praia. Que cores, que paleta de cores essa praia tem? Que cheiro essa praia tem? Que som vocês escutam nessa praia? Podem tirar as vendas ou abrir os olhos. E eu queria perguntar para vocês, quem de vocês, quando eu falei para imaginar uma praia, enxergou isso aqui? P, R, A e A. Alguém? Por favor, levanta a mão se alguém enxergou isso. E é engraçado porque, 99,9% das vezes que eu aplico esse teste, ninguém enxerga P, R, A e A. E é engraçado porque a escola tradicional, geralmente, nos orienta a enxergar P, R, A e A. A passar um conteúdo de uma maneira linear. A passar o conteúdo de uma maneira pronta. A passar o conteúdo de uma maneira encaixotada. E isso é contra intuitivo, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês enxergou praia, algo mais parecido com esse cenário aqui. Porque a gente precisa de histórias, a gente precisa de alimento, a gente precisa de emoção. E isso tem a ver com educação com experiência, que é a última tendência. Educação com experiência tem a ver com explorar os cinco sentidos. Tem a ver com gerar momentos que se tornem memoráveis na vida dos indivíduos. Tem a ver com conectar experiência com o conteúdo. E essa educação com experiência faz parte do DNA da perestroika. Então, quando a gente fala que a gente vive a era da experiência, por que a gente não proporciona isso também dentro de sala de aula? Por que o aluno não vivencia aquela prática? Quando a gente fala de era de experiência, a gente fala de, por exemplo, fazer esse exercício que eu fiz com vocês aqui de praia, os alunos entram vendados dentro da sala de aula, e quando eles tiram a venda, eles estão dentro de uma praia. Porque a gente coloca areia no chão. Porque a gente coloca cadeira de praia, e daqui a pouco entra um vendedor de milho, e daqui a pouco entra todo aquele ambiente e ele entende, tá, isso é gerar experiência. Isso é a era da experiência. E isso torna a educação mais emotiva, torna gostoso, torna bom estar dentro de sala de aula. E é engraçado que, curiosamente, muitas vezes quando eu apresento esse conteúdo, as pessoas me fazem uma pergunta, que é, que legal, Michelle, muito legal isso, mas eu queria saber qual é o modelo vencedor, qual é o modelo que eu posso aplicar na minha escola a partir do ano que vem. E a resposta, ela é super simples. Não é nenhum deles. E não é nenhum deles porque eu sou maluca e tô falando um monte de coisa pra vocês que não tem nada a ver. Não é nenhum deles porque fazer essa pergunta é não entender o modelo. Não entender o contexto. É não entender o randômico. É não entender que o que vale é a diversidade. O que vale é a pluralidade. É o conjunto que forma a onda. Quanto mais a gente puder aplicar um pouco de tudo isso, eu trouxe exemplos de escolas que são mais direcionadas, mas quanto mais a gente puder aplicar um pouco de tudo isso, respeitar a pluralidade, respeitar a individualidade, a personalização do conteúdo, melhor. A gente acredita que a educação pode sim ser mais emotiva, pode sim ser mais criativa e que a educação precisa ser transformada. A gente tem um mantra lá na perestroika, um bordão, que é o vai lá e faz, e que a gente repete muito. E eu tenho certeza que hoje, no TEDxMauá, vocês vão ter bastante conteúdo que vai trazer inspiração, que vai trazer ideias legais pra vocês, insights. E eu gostaria de convidar vocês a não ficarem só na ideia, não ficarem só no insight, ou naquele arquivo .doc, ou no caderninho que vocês estão anotando, as ideias que vocês tiverem aqui. Eu gostaria de convidar vocês a irem lá e fazerem, porque eu tenho certeza que o mundo está precisando de mais gente que vai lá e faz. Obrigada.